Onde andará, me diz, quem souber, eu vou buscar, pois sou um homem de fé. Onde andará, me diz, quem souber, eu vou buscar, sou um homem de fé. Onde andará, me diz, quem souber, eu vou buscar. Onde andará, me diz, quem souber, eu vou buscar, sou um homem de fé. Onde andará, me diz, por favor, a esperança da vida e do amor. Quando será, quando será, que uniremos as mãos pra cantar. Onde andará, me diz, quem souber, eu vou buscar, sou um homem de fé. Onde andará, me diz, quem souber, eu vou buscar, sou um homem de fé. Diz aí, diz aí, diz aí. Canta pela vida, canta pela paz, por um lugar seguro, aí quero mais. Meu filho, seu filho, brincando em união, não se for tanto, seja um homem de fé. Onde andará, me diz, quem souber, eu vou buscar, sou um homem de fé. Onde andará, me diz, quem souber, eu vou buscar, sou um homem de fé. Cantar pelo mundo, cantar pelo mundo, vivendo a união, vivendo a união. Unindo os povos, unindo os povos, unindo os povos, unindo os povos, unindo os irmãos. É um livro de um povo. Nananana, 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 nananana. Eu vou buscar, sou um homem de fé. Quando será, quando será, que uniremos as mãos pra cantar? Quando será, quando será, que uniremos as mãos pra cantar? Quando será, quando será, quando será, que uniremos as mãos pra cantar? Amém.